Eles estão de olho. Você foge de um local onde houve uma colisão, tenta se esconder em uma selva e consegue se camuflar em meio a plantas coloridas e pedras. Ok, eles foram embora. Você continua andando, sabendo que há olhos por toda a parte. Não se lembra de como veio parar aqui. Ao olhar atrás das árvores, vê uma figura humana lhe encarando. Não dá pra ver o rosto, mas assim que o vê, ele se esconde. Você chega a uma grande cachoeira e tem que fazer o resto do trajeto nadando no rio. Você respira fundo e mergulha na água fria. Peixes de todos os tamanhos estão nadando ao seu lado. Algumas criaturas bizarras estão por perto também. Um barco de alta tecnologia patrulha a região, mas eles nem desconfiam de que você está ali embaixo. Você continua nadando, subindo de vez em quando pra tomar fôlego. Você está usando óculos especiais que mostram sinais de calor de qualquer coisa que se aproxime. E o mais legal, eles mostram seu índice de vitalidade e outras coisas importantes. Você finalmente sai do rio, se seca e parte para dentro da selva. Um mapa no seu indicador mostra que você está sozinha. Seu olhar se desvia para o céu e você respira aliviada. Não há drones patrulhando essa região. Conforme segue caminhando, seu mapa começa a piscar. Ele mostra que você está no topo de uma cidadezinha, mas não se vê ninguém. Você ativa sua leitura de temperatura e acaba descobrindo que a cidade é subterrânea. Alguns drones passam ali perto, mas não a veem. Você tenta encontrar uma entrada secreta, mas não a encontra. E então, continua procurando, até se deparar com uma pedra interessante que parece não pertencer àquele lugar. Você a pressiona e uma entrada se abre. Você é levada para o subsolo por meio de uma sofisticada rede de túneis e chega à praça da cidade. Assim que pisa lá, algumas criaturas verdes surgem e ficam olhando para você. No começo, elas pensam que você é uma ameaça. Mas assim que explica quem é, elas te deixam conhecer o líder delas. Você é colocada em cima de uma tartaruga gigante de seis patas e é levada até o líder e seu conselho. Eles debatem sobre a possibilidade de você ser ou não um inimigo tentando roubar os segredos da tribo. Mesmo depois de você explicar que nem sabe como foi parar ali. Eles a trancam dentro de uma cela até que tomem uma decisão. Momentos depois, eles a buscam de novo e a soltam. São criaturas pacíficas e não querem nenhum conflito. De repente, o teto desmorona e dezenas de drones e pessoas vestidas com armaduras de metal descem e começam a fazer estrago. Todos começam a correr, tentando se esconder. Mas os drones voam ao redor e encontram as criaturas verdes. O líder encontra você, o pega e tudo escurece de repente. Você acorda em um quarto, vestida com pijama normal. Você sai da cama e olha pela janela. Ufa! É a sua cidade! Os carros estão passando freneticamente. Os pedestres estão indo para o trabalho. Você toma um gole d'água, mas alguma coisa parece estar fora do lugar. Você sai de casa e anda pela cidade, tentando entender como conseguiu voltar. As câmeras da cidade estão te observando. Algumas pessoas lhe encaram de um jeito estranho quando passam por você. Você entra em uma cafeteria da esquina, mas alguns detalhes ao seu redor estão estranhos. Você espera na fila, tentando ver o que vai pedir, mas algumas pessoas começam a fazer perguntas estranhas. Parece que elas querem obter alguma informação. Finalmente chega a sua vez e você faz o seu pedido. O balcão parece um pouco transparente. Você tenta tocar nele, mas sua mão o atravessa. A atendente percebe o que você acabou de descobrir e se transforma em um robô. Ela voa acima da sua cabeça, tenta lhe pegar, mas você corre para a rua. Você se dá conta de que esse mundo não é real e que todos a estão observando. As pessoas são apenas projeções, então dá para atravessá-las, literalmente. Algumas outras pessoas se transformam em máquinas e sobrevoam todos os prédios. Enquanto correm, você observa mais detalhes do ambiente piscando e ficando transparentes. Você tenta se esconder dentro de um prédio, mas até ele começa a piscar. Os robôs te encontram e te prendem. O cenário inteiro se quebra, como se fosse vidro, e você acorda em uma sala, amarrada a uma cadeira e usando óculos de realidade virtual. Ele se liga automaticamente e pessoas vestidas com armaduras começam a fazer um monte de perguntas sobre como você fugiu. Mas você não diz nada. Elas saem da sala, pois tem outras coisas para resolver. Ainda bem que você conhece bem esse lugar, e então consegue se desprender da cadeira e burlar o sistema de segurança para sair dali. Você pega seus equipamentos e foge. Eles continuam monitorando cada movimento seu, mas acham que você ainda está dentro da cela, pois colocou em loop um vídeo em que aparece sentada nas câmeras de segurança. Você foge do prédio e encara o frio congelante lá de fora para buscar respostas. Enquanto anda, tem lapsos de lembranças e em que está relaxando em casa. Pode ser no mesmo prédio no qual você foi treinada, mas não dá para ver a selva em que você entrou antes. Você anda pelos caminhos gelados em meio à nevasca e encontra um abrigo. Do nada, um homem muito bem agasalhado surge, defendendo seu território. Você explica que está fugindo e que precisa de um lugar para descansar. Ele aceita recebê-lo em seu abrigo e até prepara um pouco de comida para você. Mesmo aquecida e de barriga cheia, você sente que alguma coisa está fora do lugar. Foi fácil demais. Ainda bem que você não contou muita coisa para ele. Mas toda vez que você toma um gole da sua sopa, ele faz uma pergunta sobre sua fuga. Assim que percebe a real intenção do cara, o cenário ao seu redor começa a piscar. Eles a enganaram, fazendo você pensar que havia fugido, só para você dar com a língua nos dentes. E quase deu certo. Você esteve na sala durante esse tempo todo. Você tenta encontrar uma saída, mas não sabe dizer onde está. A julgar pela umidade e pelo som ambiente deve estar naquela mesma selva. Você tenta encontrar uma saída, mas nada dá certo. Então, se concentra e tenta ver se está em um espaço real ou não. Tudo ao redor parece de verdade. As paredes e os pisos, a cadeira sobre a qual você está sentada. Mas não dá para confiar em seus olhos. Você quebra o cadeado e foge mais uma vez. Então corre, saindo do prédio e volta para a selva. O céu está repleto de drones e aviões de patrulha. É tarde demais para se esconder. É preciso sair do planeta. Você vai para o hangar, encontra uma nave desocupada e foge nela. Mas sua nave espacial não tem permissão para voar e aparece no radar deles. Eles começam a lhe perseguir, enquanto você voa em zig-zag entre os destroços do espaço sideral. Você nem sabe para onde deve ir, mas está certa de que precisa ir para o mais longe possível. Você continua desviando de todos os obstáculos que surgem em seu caminho. Duas naves estão no seu rastro. Elas conseguem alcançá-la e acabam ultrapassando a sua. Você mergulha no espaço, indo para baixo em direção a um asteroide gigante. As duas naves fazem o mesmo e continuam a perseguição. Agora você está cara a cara com um asteroide. As naves perseguidoras desaceleram para evitar uma colisão. No último minuto, você vira o manche abruptamente e consegue desviar do asteroide por uma fração de segundo. Você continua voando. Depois de um bom tempo, olha ao redor e não vê mais ninguém. Você tenta abrir o sistema de navegação. Mas ele está fora do ar. Você está no meio do espaço sem destino algum e continua navegando por aí até avistar um planeta que parece a Terra. Você vê uma lua ao redor dele e deduz que seja mesmo a Terra. Então, ajusta as configurações e começa a descer. Você passa pela atmosfera, mas os motores falham. Você se prende com firmeza aos cintos e espera pelo impacto. Pouco antes do impacto, ejeta seu assento e aciona o paraquedas pousando perto do local da batida. Depois de um bom tempo, você avista drones no céu. Isso é muito familiar. Você não sabe se ainda está ou não na realidade virtual. Mas uma coisa é certa. Eles estão de olho em você. Você continua andando por um bom tempo e vê uma coisa se mexendo ao longe. Você se vê correndo no meio da selva, prestes a dar um mergulho dentro do rio. Eles a veem e você se esconde imediatamente. É, não tem como saber se você está mesmo em uma realidade virtual ou não. Ei, outra história incrível aconteceu comigo recentemente. Sim, eu sou um cara de sorte. Eu acho. Era sábado e meu avô me pediu para ajudá-lo a limpar a garagem. Achei que seria um dia muito entediante. Se eu soubesse o que estava por vir. Eu estava classificando as caixas e me deparei com uma calculadora. Queria verificar se ainda estava funcionando. Então coloquei pilhas novas, apertei ligar e... Tudo sumiu. Estava tão escuro que eu não conseguia ver nada ao redor. Tive a leve sensação de ser empurrado para algum lugar. Um momento depois, pude ver novamente. Eu não estava mais na garagem, mas no meio de uma rua estreita. O que tinha ocorrido? Como isso aconteceu? Não, poderia ter sido a velha calculadora, mas... O que mais poderia ser? Será que era mesmo uma calculadora? Andando ao meu redor, havia pessoas vestidas com saias que pareciam quilts e sandálias. Olhei em volta e, ao longe, vi uma pirâmide. Era uma pirâmide de Gizé? Será que eu estava no Egito? Uau! Parecia que a calculadora era uma espécie de máquina de teletransporte. Mas então outro pensamento me ocorreu. E se houvesse apenas uma pirâmide? Deveriam ser três. A primeira foi construída pelo faraó Kelps, em 2550 a.C. A segunda, o Monumento da Esfinge, foi erguida 30 anos depois pelo seu filho, o faraó Kefren. A terceira e menor surgiu 30 anos depois, por obra do faraó Mikerinos. Mas eu ainda podia ver claramente que havia apenas uma pirâmide. Isso significava que a calculadora não apenas me teletransportou através do espaço, mas também do tempo. Era uma máquina do tempo e eu estava em algum lugar por volta de 2550 a.C., quando apenas uma das grandes pirâmides de Gizé havia sido construída. Então eu estava no antigo Egito. Era difícil de acreditar, mas inútil tentar negar, porque eu o podia ver com meus próprios olhos. Até me belisquei, mas não era um sonho. Parecia que ninguém conseguia me ver. Desci à rua e era fantástico estar ali. Você sabia que provavelmente os egípcios foram os primeiros a calcular que um dia dura 24 horas e a criar um calendário de 365 dias? Eles combinaram matemática e astronomia para descobrir isso por volta de 4000 a.C. Originalmente, os 12 meses de seu calendário solar tinham 30 dias, mas depois adicionaram vários dias extras. À minha volta, o ambiente começou a desaparecer e, de repente, eu estava na escuridão novamente. Quando finalmente consegui enxergar mais uma vez, me vi no meio de uma rua novamente, mas, desta vez, era totalmente diferente. Era fácil saber que eu estava no futuro. Havia áreas verdes no telhado de todos os edifícios. Vacas pastavam lá em cima. Árvores e vegetação se estendiam ao longo das estradas. Para usar o espaço, havia estradas acima de mim também. Em muitos níveis, conectando tudo. Enquanto eu olhava ao redor, tentando encontrar um carro voador, alguém me chamou. Olá! Um jovem estava olhando diretamente para mim. Você é muito estranho. De onde vem? Hum... Estados Unidos. Eu não acho que ainda usem esse estilo de roupa lá. Quer dizer, de que era você vem? É um viajante do tempo, certo? Eu estava surpreso. A viagem no tempo era algo tão comum aqui? Eu disse que era de 2021 e recebi em troca um... Uau! Você é muito velho! Ótimo! Caminhamos um pouco e aqui está o que aprendi com o cara. Primeiro, ele conseguia me ver quando ninguém no passado era capaz. Porque o passado foi preservado historicamente e não podíamos ser participantes. Então não mudaríamos nada. Eu estava na Indonésia no ano de 2176. Para a minha surpresa, o cara tinha 45 anos. Mas não parecia ter mais de 25. Em média, as pessoas agora viviam 120 anos. E envelheciam mais lentamente devido às melhorias progressivas na saúde e na tecnologia. Debaixo d'água, havia todo um sistema de linhas de trem de alta velocidade. As pessoas podiam viajar da Indonésia para a América do Norte em apenas uma hora. Um cidadão normal do século 22 viaja para todos os lugares do planeta. Mas o turismo ainda existia. Só que era espacial. As pessoas faziam viagens à Marte, à Lua e a algumas estações espaciais. Um bilhão de pessoas já viviam em Marte. Ainda assim, a população da Terra estava crescendo continuamente. E as pessoas agora estavam se mudando para debaixo d'água. Já havia três grandes cidades lá embaixo. E outra em construção. Eu tinha tantas perguntas, mas de repente, fui embora novamente. A escuridão e a sensação de ser empurrado voltaram. Desta vez, a primeira coisa que senti foi frio. Quando pude ver novamente, estava escuro ao meu redor e eu estava na água. Eu só tinha no máximo uma hora antes que minha temperatura corporal caísse e a hipotermia tomasse conta. Eu esperava que a viagem não demorasse muito. E a máquina do tempo me arrastasse para outro lugar em alguns minutos. Ainda assim, eu não podia correr nenhum risco. Precisava descobrir como sair da água. Procurei qualquer terreno próximo, mas era difícil de enxergar. Então, percebi as luzes. Há várias centenas de metros de distância, um enorme navio se aproximava. Com sorte, eu estaria no futuro novamente. Dessa forma, estaria visível para as pessoas a bordo e teria a chance de ser salvo. Foi quando percebi algo que destruiu todas as minhas esperanças. O navio se dirigia para um objeto escuro na água. Um iceberg. Era o Titanic. Eu sabia exatamente onde estava. O Oceano Atlântico, 14 de abril de 1912, por volta das 23 horas e 40. Eu estava prestes a testemunhar o naufrágio do Titanic. Meu coração deu um pulo e até esqueci que estava na água enquanto olhava para um navio que se aproximava rapidamente do iceberg. Eu queria fazer algo para mudar a história, mas não pude fazer nada. Um, dois, três. Quando cheguei em 37, ouvi um som de estalo. O impacto. A história estava prestes a acontecer. O navio continuou avançando, mas eu sabia que não alcançaria seu destino. Tudo ao meu redor ficou embaçado. Com o coração pesado, eu estava viajando para um novo lugar. Acabei em terra firme mais uma vez. Era meia-noite, estava quente. O que foi uma sorte, porque eu estava com frio e molhado. Estava em um lugar que parecia uma floresta tropical. Mas não havia pistas a respeito de qual, ou mesmo em que continente. Decidi explorar e sair. Logo, tive uma resposta quando me deparei com um dinossauro. Era da minha altura, mas com cerca de 6 metros de comprimento. Um dilofossauro. Felizmente, ele não podia me ver. Eu não me sentia seguro e queria fugir e me esconder. Mas fiquei porque, mesmo em 2021, você não encontraria um dinossauro todos os dias. Tentei segui-lo, mas ele era rápido demais para eu acompanhar. Mas a boa notícia era, agora eu sabia onde tinha ido parar. O dilofossauro viveu no início do período jurássico, cerca de 193 milhões de anos atrás. Especificamente, eu estava na América do Norte, mas não onde você imagina. Naquela época, nosso mundo tinha uma aparência diferente. Em vez dos continentes atuais da Terra, havia apenas um. O supercontinente Pangeia se estendia de polo a polo. Então, eu estava na América do Norte. A Eurásia ficava no Nordeste. Abaixo da América do Norte, estava a América do Sul. À direita disso, estava a África. Abaixo disso, havia a Antártica. A Austrália e a Índia. Sim, a Índia estava muito longe da Eurásia antes de viajar para onde estaria em 2020. Imaginem se os continentes não tivessem se separado. A Índia seria um país bem frio. Então, eu estava na Pangeia. Mas o processo de separação dos continentes já havia começado. A América do Norte estava se afastando do resto do continente, movendo-se a 2,5 centímetros por ano. Ainda assim, levaria milhões de anos a mais para chegar onde estava em 2020. E mesmo no século XXI, estava sempre se movendo. Continuei vagando pela floresta e devo admitir, foi muito assustador. Estava cheio de animais estranhos como enormes insetos voadores, lagartos de mais de um metro de comprimento e todos os tipos diferentes de dinossauros. Eu não conseguia lembrar o nome de todos. E estava estudando uma criatura bizarra quando um dos insetos gigantes passou direto pela minha cabeça. Tudo ficou escuro e fui embora novamente. Abri os olhos e me encontrei na garagem. A bateria da calculadora é esgotada. Meu avô entrou e perguntou como estava indo. Mostrei a calculadora e perguntei o que era. Uma calculadora, ele respondeu. Só isso? Só uma calculadora? Não leva você a... lugares? Só isso. Ela apenas calcula. Mas eu sabia que minhas viagens aconteceram de verdade. E suspeitei que meu avô também soubesse o segredo da calculadora.